Música Bem pessoal, venho-vos falar de Cláudio Ramos, que sai em defesa de Sónia Jesus. Mas antes não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Sónia Jesus, a ex-concorrente do Big Brother, foi mãe pela terceira vez, como já sabemos. E o pai, que está detido no estabelecimento prisional de Bragança, já o conheceu. O assunto foi comentado no programa 2 às 10, desta quinta-feira, 29 de setembro. Cláudio Ramos telefonou para Sónia em direto na TVI. Sónia acabou por dizer, este bebê ainda nos veio dar mais alegria e mais força. No final do telefonema, Sónia Jesus prometeu, olha Cláudio Maria, vou ter todo o gosto de vos apresentar o meu filho assim que ele fizer um mozinho. Vou vos deixar todo esse momento aqui na caixa de descrição. Posteriormente, o apresentador saiu em defesa da ex-concorrente, que tem sido alvo de críticas e ódio por causa da acusação ao companheiro, suspeito de tráfico de droga. Uma pessoa vê-se numa situação, seja verdade ou mentira, os tribunais vão decidir. Mas as pessoas levam muito por tabela. O julgamento público é uma coisa muito severa, lamentou. As pessoas já ficaram com esta ideia e mesmo que não tenha culpa, vão levar por tabela. Colaborou então sim a Jardim. Música Música Música